Um caso também que realmente é repugnante, eu vou lá para a redação, o Salso Kinder vai trazer todos os detalhes Um homem que acabou preso, acusado de estuprar a própria filha, Kinder Sim, Samuel Sintra, um lavrador de 44 anos, foi preso em flagrante na Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Franca Por abusar da própria filha de 14 anos na cama dela O ato já era praticado há tempos pelo homem que se deitava junto à adolescente e se masturbava enquanto ela dormia Segundo a denúncia Segundo também o relato da menina, a polícia, na madrugada desta terça-feira, dia 30, o pai mais uma vez repetiu os abusos Cansada desses procedimentos abusivos, a garota, ao chegar à escola nessa quarta, contou tudo para uma professora A educadora acionou o conselho tutelar e o caso foi então encaminhado à DDM Após uma diligência da polícia civil, o lavrador foi localizado na chácara onde a família reside, na zona rural de Franca E conduzido à delegacia, onde negou as acusações diante da delegada Juliana da Silva Paiva O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, sendo recolhido à cadeia do Jardim Guanabara, Samuel Sintra Lamentável, não tem nem o que comentar a respeito desse tipo de caso, é realmente algo repugnante Tomara que fique preso mesmo